Bom dia, tudo bem? Replay na área começando com a bagunça do Campeonato Pernambucano. O clássico entrináutico esporte finalmente tem uma data. Com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o jogo vai ser realizado amanhã às 8 da noite na Arena Pernambuco. O bom momento do goleiro Alessandro é motivo de confiança para os alvirubros e no time ainda tem gente chegando. No elenco do Náutico já tem mais um atacante treinando. Giovanni, 28 anos, pernambucano que estava há 3 anos no São Caetano de São Paulo. O jogador assinou o contrato, mas ainda não deve ser aproveitado no clássico contra o esporte, que foi finalmente confirmado para esta quinta-feira. O técnico Lisca já estava chateado com tanta indefinição. Depois que mexeu na tabela original, abre precedente para todos os clubes buscarem os seus direitos. Então realmente é difícil para o treinador planejar um jogo na antivéspera sem ter a certeza que vai jogar. Bom, mas se para o ataque Lisca ainda não conta com Giovanni e nem com o Marinho que está machucado, o bom momento da defesa é um ponto positivo para o treinador. Nos dois últimos jogos o Náutico não sofreu gols, desde que o experiente Luiz Alberto entrou na zaga. Mas tem outro jogador contribuindo bastante para a melhora do desempenho defensivo. A posição que desde o ano passado era sinônimo de dor de cabeça no Náutico parece finalmente ter encontrado um dono. Alessandro veio do Vasco em meio a muita desconfiança, mas com boas defesas e tranquilidade conquistou um espaço no time. Um jogador que tem um perfil muito interessante, de competitivo para caramba, trabalhador para caramba, um perfil bem arrojado para goleiro que é importante, deu realmente segurança, a torcida também já está apoiando no último jogo, gritou o nome dele. O goleiro de 25 anos fica feliz com os elogios, mas prefere conter a empolgação. Todo atleta gosta de ser valorizado e da minha parte é a mesma coisa. Fiquei muito feliz, a torcida ter gritado meu nome também antes do jogo. Isso aí mostra que o trabalho está sendo bem feito. Para ir bem contra o esporte, Alessandro aposta na principal característica, a calma. Ah, estou tranquilo, até porque já joguei contra o Santa Cruz agora, o último clássico nosso, e foi tranquilo também. Acho que tem que ter tranquilidade, não pode querer botar muita expectativa em cima do jogo, porque para goleiro tem que manter tranquilidade. E por falar em esporte e Santa Cruz, os dois times possuem no gol grandes ídolos das torcidas, Magrão e Thiago Cardoso. O goleiro do Náutico sabe que o caminho é longo, mas espera alcançar esse prestígio com muito suor. O começo está sendo bom, só que não dá para se empolgar, porque goleiro tem que ter regularidade. E eu espero manter essa regularidade para poder ficar muitos anos aí, como o Thiago, o Magrão, são ídolos. Eu espero poder seguir o mesmo caminho. Bom momento aí do Alessandro, deixa eu só corrigir aqui, é Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O adversário de amanhã do Náutico, o Sport, jogou ontem à noite pela Copa do Nordeste, hein, Maceió? Perdeu por 1 a 0 para o CSA, mas se classificou às semifinais da competição. CSA e Sport na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. E logo no comecinho, o Magrão pega no ângulo. Olha só a defesaça do goleiro rubro-negro. O time alagoano é todo pressão e também acerta o travessão com Pedro Silva. O rubro-negro pernambucano só assiste o adversário jogar. E quem também fica só olhando é Magrão, na falta cobrada por Daniel Costa. Segundo tempo e o CSA continua pressionando. Mas o Sport tenta equilibrar a partida e quase empata com Felipe Azevedo. Daí em diante, brilha a estrela do goleiro Magrão. Primeiro no chute de Josimar. Depois, duas vezes na mesma jogada. Os rubro-negros ainda reclamam de um pênalti em Patrick. O lateral teria sido puxado pelo braço. E no finalzinho, Felipe Azevedo obriga o goleiro Eduardo a fazer uma grande defesa. CSA 1, Sport 0. O time pernambucano está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Tudo bem que vale a classificação, Marcelo, mas a primeira derrota mostrou alguns pontos frágeis do Sport. E eu tenho um questionamento. Primeira derrota do técnico Eduardo Batista. Até onde vai essa história de descanso para jogador? O jogador ganha muito bem, obrigado. Se hospede os melhores hotéis. Tem uma alimentação que o clube banca. Até roupas. E o time não pode jogar quarta-domingo. Aí, pô, o time inteiro só jogaram dois jogadores contra o central. Não ganhou do central. E nem ganhou do CSA. E nem ganhou do CSA. Quer dizer, os caras sempre jogaram quarta-domingo. E outra coisa, o clube ainda mandou o time de avião para Maceió, que é um percurso pequeno, mandou de avião, até para não desgastar, que tem o clássico amanhã. Então, eu acho que tem que cobrar mais dos atletas, mais empenho, mais vontade. Acho que o Sport errou no primeiro tempo, ficou esperando muito o CSA. Tem mais cansaço pela frente, só repetindo, o próximo jogo do Sport é amanhã, contra o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano na Arena Pernambuco. Nas semifinais da Copa do Nordeste, o Sport vai enfrentar quem passar do duelo entre Guarani de Sobral e Santa Cruz. E os tricolores contam com uma grande vantagem. O Santa pode até perder por dois gols de diferença, hoje às 10 da noite, contra o Guarani de Sobral no Ceará, que se classifica, Marcial, às semifinais da Copa do Nordeste. E o técnico Vicka já confirmou mudança. Antes de seguir viagem para Sobral, Santa Cruz desembarcou em território leonino. Treino de apronto para fazer o jogo da volta nas quartas de final da Copa do Nordeste. Não custa nada também reencontrar os amigos do Fortaleza e bater um papo descontraído. A gente conviveu junto com essa rapaziada toda, não só com a missão técnica, mas funcionários do clube também. Foi um trabalho bom, um trabalho de um bom tempo, quase 10 meses. Depois da vitória por 3 a 0 no jogo de ida contra o Guarani de Sobral, é jogar solto e tentar ser mais cauteloso para conseguir a classificação. O resultado que a gente fez é bom, mas é perigoso. A equipe deles vai vir querendo buscar o resultado, então a gente tem que manter muito cuidado e tentar fazer os gols lá na frente para ser classificado. Mas o Santa também tem problemas para enfrentar o cacique do Vale. Renatinho, Natan, Raul, Thiago Costa e Caça Rato estão entregues ao departamento médico e não vão atuar. E quem veio vai ter que se acostumar com mudanças para o duelo. A gente volta a jogar com o Aranhão ali no meio, junto com o Carlos Alberto, o Cassiano e o Léo Gamalho lá na frente. Então, é uma maneira que a gente vinha jogando. Vamos dar mais ritmo de jogar o Léo também, que está voltando. Precisa estar jogando para entrar em forma. Então, começa jogando. Vamos ver se a gente consegue fazer um grande jogo e levar a classificação lá para Recife. É hora de não ter vacilos. Time de tradição também tem que ter grandes responsabilidades. Ano passado, a gente conquistou os objetivos que a gente tinha colocado para conquistar. Então, a responsabilidade aumenta. E a gente, qualquer competição que hoje em Santa Cruz for disputar, com certeza a cobrança vai ser muito grande. Torcedor, diretoria. Nós, atletas, acho que por ter mantido esse elenco, acho que a equipe sabe do que é capaz. Eu acho que o Santa é capaz, sim, de classificar, como fez o esporte ontem, mesmo perdendo. Eu acho que o Santa se esforçar um pouquinho mais, ele pode até não perder. O CSA tem mais qualidade até do que o Guarani de Sobral. Mostrou ser um time mais arrumado, né? Inclusive, esse time do CSA goleou o Bahia lá em Maceió, de 4, né? 4 a 0. Eu acho que o Santa tem 5 condições. Agora, é jogar o jogo sem estresse de ir para cima, de se abrir totalmente. E jogar no risco mínimo também de não deixar o adversário tomar conta da sua área, né? E aí você fica correndo risco de tomar gol. Fica ligado, Marcelo. Daqui a pouco a gente volta. E agora uma família diferente que respira emoção, aventura e muita diversão sobre rodas. Ou melhor, sobre rodinhas. Essa é a família Coimbra, que mora no bairro do Curado. Quando não está na escola, João Gutenberg curte tocar uma bateria. Maria Carla navega pela internet. Mas o que todo mundo aqui adora é o skate. No corredor, no dedinho, até no jogo do celular. A paixão começou com o Gustavo, o pai, nos anos 90. Eu praticava uma modalidade que era street. Eu andava de 90 até 96. Aí eu parei de andar. Voltei a andar em 2010. Quem primeiro seguiu os passos foi o caçula, João. Que aos 8 anos, já precisa dividir o espaço do quarto entre brinquedos e medalhas. Eu aprendi com os 5 anos. O meu pai dizia, bora, eu ficava com medo, mas eu botava para baixo. Mas eu caí, caí, caí. Mas depois eu me acostumei com a esquerda. A filha mais velha resistiu um pouco. Mas acabou seduzida pelo mundo do shape e das rodinhas. Eu peguei, não queria andar muito de skate, tudinho, porque achava que a esquerda era coisa de menino. Aí eu me pegou e falei, mas bora, tu leva para andar comigo, teu irmão, não sei o que. Aí eu peguei e fui, né? Só que chega de ficar em casa. A hora é de pegar os equipamentos e encher a mala do carro. Ah, peraí, eu já ia esquecendo de apresentar dois integrantes da família. Os sobrinhos Marcos Vinícius e Lucas, aquele do joguinho do celular. Destino, Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Só que a modalidade de skate que diverte mesmo esse pessoal é bem mais radical do que um simples joguinho do celular. Olha só. No skate de velocidade, conhecido como downhill, as rodinhas chegam a girar a mais de 100 km por hora. Mas nem todo mundo atinge isso. Até porque as crianças praticam, com roupas e acessórios de proteção, é claro. Os Coimbra se juntam a outras famílias radicais, de um esporte que está crescendo rapidamente. O número de adeptos cresceu mais, até por conta aqui da arena também, porque tem uma ladeira que não é muito veloz, assim. Então é uma ladeira que o pessoal que está iniciando dá para brincar tranquila, tem um estacionamento aqui. A onda do skate de velocidade em Pernambuco já é assunto mundo afora. Teve até TV da Inglaterra, fazendo matéria com a turma do Downhill. Lucas Henrique já venceu até a etapa do circuito mundial. Para mim foi a melhor experiência da minha vida, velho. Tinha muita gente, muito competidor. Na minha categoria, particularmente, só tinha do Brasil mesmo. Mas tinham 25 competidores. O nível da galera era altíssimo. Mas graças a Deus, deu para arrastar. Quem pratica garante que a adrenalina e o vento no rosto, nas descidas, são sensacionais. E se você gostou, vai em frente. Na família Downhill, sempre cabe mais um. Ah, gente, você fazia isso lá em Nemoel? Nemoel descia a Serra do Redentor lá de esquente. Tudo que é bom? Valeu, tchau. Até amanhã.